Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a sétima aula do módulo de conjuntos numéricos, onde a gente vai falar um pouco sobre desigualdades. Então, a primeira pergunta é o que é uma desigualdade? Desigualdade é quando eu resolvo algum problema sem ser na igualdade. Igualdade é quando ele tem que ser exatamente aquele valor. As desigualdades servem para a maioria dos problemas reais. E quando eles são resolvidos através de desigualdades, eu tenho um conjunto bem maior de soluções. Elas não são só aquelas soluções do tipo, eu pergunto assim, qual é o número que somado com 3 dá 5? Existe uma única resposta. Então, essa resposta é na igualdade. Quando eu falo assim, quais são todos os números que se eu somar com 3 são menores que 5, eu tenho um conjunto imenso de respostas. E esse conjunto imenso de respostas caracteriza as desigualdades. Então, eu tenho quatro tipos de desigualdades basicamente. A primeira é a desigualdade do tipo maior. Então, eu preciso assim, que o número, a pergunta é, quais são os números maiores que 10? Então, eu posso citar para você 10, 11, 11.5, 12.0003, 1 milhão, 1.995. Então, todos esses são desigualdades do tipo maior. Observe que quando eu falo que ele tem que ser maior, ele não pode ser igual. Ele só pode ser maior que aquele número. E tem as desigualdades do tipo menor. Então, por exemplo, eu quero um número menor que 400. Então, elas são tipo 399, 399,9999, 1, 0, menos 400. Então, esses são todos os tipos menores. E eu ainda tenho as desigualdades do tipo maior igual. Observe que agora o sinalzinho mudou um pouco. Além de ele ter a boquinha, que eles chamam de boquinha do jacaré, ele tem um sinalzinho embaixo. Esse sinalzinho embaixo quer dizer maior e igual. E do tipo menor igual. Esses maiores e menores iguais são quando, além de todos os valores que são maiores, ele ainda pode ser exatamente aquele valor. Então, vamos ver a primeira, que é uma opção de maior e maior igual. Bom, essas duas imagens que eu pus, elas analisam esse tipo de maior e maior igual. A primeira, aqui, ela diz, álcool é para, perdão, álcool é para menores e é proibido. Ou seja, para você poder beber ou comprar álcool, supõe-se que você tem que ser maior ou igual a 18 anos. Observe que essa é uma coisa importante. Você pode ter exatamente 18 anos e você já é permitido. O que você não é permitido é você ter 17 anos e 364 dias, não. Você pode ser exatamente 18 ou maior que isso. Então, você pode usar álcool, certo? Então, essa é, por exemplo, para a idade de bebida, a idade com relação à bebida. Você pode ser maior ou igual a 18 anos e comprar. Essa aqui é uma outra figura, aqui da direita, e ela é sobre assentos preferenciais, certo? Diz, atendimento prioritário e preferencial para. Daí, ele diz, idosos acima de 60 anos. E daí, ele diz que existe uma lei que garante isso. Gestantes, pessoas com deficiência e crianças de colo. Então, quando ele diz, acima de 60 anos, eu posso ter 60 anos? Não, não posso, porque acima de 60, ou seja, é de 60 para frente. O 60 não conta. Então, a idade com relação ao ônibus, você tem que, para você sentar no assento prioritário, você tem que ter mais de 60. Se fosse 60 exatamente e mais, sei lá, 60 para cima, seria, a frase correta seria, idosos com ou acima de 60 anos. Mas essas partes de idade é bem relativo, porque se eu fiz 60 anos hoje, amanhã eu já tenho mais de 60 anos, eu posso usar. E as relações de menor ou menor igual, elas são, por exemplo, essas aqui. Essas aqui são as categorias por peso do Ultimate Fighter, do UFC. Então, ele diz assim, para o peso palha, você tem que ter até 52,2 kg. Para o peso mosca, até 56,7 kg. Para o galo, até 61,2 kg. Para o pena, até 65,8 kg. O peso leve, até 70,3 kg. Para o peso meio-médio, até 77,1 kg. Para o peso médio, 83,9 kg. Para o meio-pesado, até 93 kg. E para o peso pesado, até 120,2 kg. Pessoal, esses números, eles são quebrados, porque, originalmente, eles são pesados em libras. E as libras equivalem a aproximadamente 500 gramas. Por isso que esses números ficam quebrados, certo? Quando a gente transforma ele para quilo. Então, essa é uma desigualdade do tipo menor e menor igual. Ou seja, eu preciso ser menor ou menor igual para participar daquela categoria. Então, por exemplo, quem é peso pesado, ele tem que ter até 120 kg, certo? Mas isso não impede. Por exemplo, eu tenho 93 e eu quero lutar no meio pesado. Pode? Pode sim. Não diz que o meio pesado tem que ser entre 93 e 120. Qualquer pessoa. Ah, eu sou do peso palha e quero lutar aqui. Posso também. Porque essa não existe uma restrição desse tipo. Então, vamos lá. Se eu fosse ser um peso pena, que é esse aqui. O meu peso tinha que ser menor ou igual a 65,8 kg. E essa parte aqui é importante. Eu posso ter exatamente 65,8 kg. E se eu fosse, por exemplo, do peso palha, eu teria que ser menor ou igual a 52,2 kg. Então, essas são restrições de menor ou igual. Outras coisas que eu tenho são intervalos. Intervalos são quando eu tenho que estar entre dois valores para pertencer àquela categoria, ou aquele peso, ou aquela situação. Então, uma delas, vamos ver aqui, é o IMC. Em IMC, todo mundo acaba ouvindo falar na escola, que é da parte de educação física, que é o índice de massa corpórea. Que é para saber se você está saudável ou não, como é que está. Então, ele diz que o IMC tem essas categorias. Então, se o teu IMC é menor que 18,5, você está abaixo do peso. Se está entre 18,5 e 24,9, o teu peso é normal. Se está entre 25 e 29,9, tem sobrepeso. Entre 30 e 34,5, obesidade 1, daí tem obesidade 2 e obesidade grau 3. Então, a partir daqui, eu falo assim, ah, não, eu estou abaixo de obesidade grau 3, então eu estou beleza. Não, você tem que estar entre os intervalos para saber como é que você está. Então, eu tenho que estar entre dois valores, não ser menor que 1. Não é que nem o anterior, que para eu, por exemplo, eu posso lutar no peso pesado se eu só não tivesse 120 quilos. Não é assim. Aqui, eu não posso dizer que eu tenho sobrepeso só porque eu sou menor que a obesidade grau 1, certo? Então, vamos lá. Se eu estivesse analisando o peso normal de uma pessoa, ele vai entre 18,5, certo? Esse aqui é o peso normal, e 24,9. Então, o peso normal, ele é sempre maior igual a 18,5 e menor igual a 24,9. Se eu quisesse, ah, mas 24,9 é um número meio esquisito, quero deixar ele redondo. Então, eu poderia pôr 25 aqui, mas daí ele não seria maior ou igual, ele seria só menor. Então, o peso normal tem que ser menor que 25, porque 25 exato já é sobrepeso, e ele tem que ser maior igual a 18,5. Isso são intervalos, ou seja, a validade do meu valor, ele só é naquele intervalo, não é sempre que é menor ou sempre que é maior aquilo. Então, tem que estar sempre no intervalo. Então, do mesmo jeito, a gente pode fazer para a obesidade grau 2, que é essa aqui, que eu sempre vou estar em obesidade grau 2 sempre que eu tiver entre 35. Então, o meu valor for maior que 35, maior ou igual, e menor ou igual que 39,9. Ah, do mesmo jeito, eu posso transformar esses valores para tirar o menor e igual e deixar só menor. Então, a obesidade grau 2, eu posso dizer que é sempre que é menor que 40 e maior que 35. Pessoal, essa aqui é uma questão do Enem, que foi tirada, ela já foi resolvida no módulo de gráficos, por isso eu vou passar aqui rapidamente. Quem tiver dificuldade com ela, pode analisar ela na questão de gráficos. Ela está lá no site da Unacademy e ela pede para você achar as retas, que são desigualdades, que representam essa região aqui, que diz que é um S. Então, todas as respostas para essa pergunta, elas estão em forma de desigualdade, certo? Então, como que eu sei qual é a desigualdade? Eu tenho que ver quais são os valores que estão representados aqui. Então, por exemplo, com relação à linha azul, os valores que estão representados são todos os que são menores que 9, os menores que 9 para y. Então, eu sei que todos os y menores que 9 estão aqui. Com relação à linha vermelha, eu sei que são todos os x menores que 8. Então, eu sei que são todos os y menores que 9, todos os x menores que 8. Mas isso ainda tem que ser unido a essas duas restrições aqui, que são essas duas retas. E você pode encontrar elas sabendo qual é a equação da reta e todos os valores que são menores que essa reta estão aqui e todos os valores que são maiores que a reta vermelha estão para cá. Por que maiores? Porque ela está para cima e por que menores? Porque essa aqui está para baixo. Pessoal, lembrando que essa questão está resolvida na parte de gráficos. Quem tiver dúvida, procura lá, tá? Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Lembrando que todas as aulas estão no canal do YouTube da Unacademy. Lá você encontra tanto essa de gráfico como todas essas outras tópicos e módulos já tratados. Espero que vocês gostem. Deixem seus comentários e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.